Ser que tem, não é, cuidado, assim dizia o pai velho padrão Ainda perço pouco da fama que tem, avante, matou-não Perito dessa quem merece, pelo bem feito hoje estou amado Mas afinal que é o rei do futuro, o Cibão tem uma amada E quando quem levanta, o cazador está na casa, e foi a pena que não se espalda É para acabar, acabar com a fama O cheque educador é matador, com muita duela e bucada é nosso Para a mulher velança não está na cara, hoje em dia está no bolso, queres tentar-se como caminhão Só trabalha desafiar, ando sempre com o doi no comando, e eu não fui lado e sempre pisar E acabo por ser atrapalados, me faço com mobilidade Meu nome na parede educado e perfeto espalhado e na cidade E para aqueles que me confissam Aqui está amarrado o acabatório, amarrado o espírito tem fecha Ninguém tenta parar o bolso Mas aqui ainda tem que ter vergonha, até nem me acabe o que já fui Mas já sei que todos tantos são tipo o hino do Avela Agora vamos a volta, nos inovação no futuro que estava a falta Cheguei, pois fiz como que estou andando com todo E carreguei a minha vez, mas nem com suporte Pra pentejar e nem pago o pé da mesma moeda Mas se me darei, vou te voltar e é o mais só O blogger dos Cuduristas Quem educador é matador Pelito dessa quem merece, pelo bem feito hoje estou amado Mas afinal quem é o rei do futuro? Os Sibelton e Amado Daqueles que quando quem levanta O castador está na casa Igual a coisa que nos espanta Essa É para acabar É para acabar É para acabar com a fama É para acabar 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 Banda de Fulga A vida não é sobre metas O que estão lindas chegadas E vê se não vacila quem se tornei nessa caminhada Não perco o topo, me rodeando e cantando Esputo, me retiro, competição, me enfraqueço de atras Mundo de coisa Pra mim tá um rato Quero enrolar Não queijo os testes Não vejo desafiar ninguém Só é mistero e melhor do que ontem Como não sabem Guardar segredo Espero que a maestra vocês contem Isso sim pra mim É um desafio A pena tem valor na ptotel Cuida de quem cuida de você Não deve ser melhor do que eu Mas se querem ser como eu vencer A vida é como a montanha rusta Vejo seus olhos de baixo E temos como exemplos Os fatos estiveram debaixo Não desistem coisas E podem poder O segredo é só acreditar Entender o idade O momento Sartano e tem lição É o que o nosso O poder tome É que confia no homem Por que nem todo isso é o nosso Alta qualidade na nete Perito dessa quem merece Pelo perfeito de seu amado Mas afinal que é o rei do futuro Os Sibelton e Amado Daqueles que quando quem levanta O caçador ta na caça Igual a coisa que nos espanta Essa Porta acabar Bora tá acabar Bora tá acabar É pra acabar Bora tá acabar Puta acabar Jungmar Miller O broker dos Skuituristas Gi brorcista Jossi marinto Obrigado.